Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow Ele que termina Quem quer batalha boa grita o que? Show game! Mata-lo! É quantos versos? Dois? Quarta, primeira, depois dois? Não, dois direto Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ó Ó Na moral, você é fraquinho E eu rimo até amanhã Você é o Fênix, eu te enterro no caixão É pique Fênix Sans Mas aí, pode crer, mano, que eu sou forte Tá todo de preto? Muita coragem, logo de frente com sua morte Então demorou Olha só que é só pipoco Sou fratinho, primeira vez que eu colei Você passou sufoco Aí, mano, você fala merda Agora eu chego novamente Fênix se deserta Primeira vez que você colou, se prepara Primeira vez que você colou aqui Não se esquece, já te espanquei E outras batalhas Mas aí, eu vou fazendo assim, é Esquecendo da derrota Não vai evoluir assim Então demorou Mano, pode passar Me espanquei em outras batalhas Mas quem é superior lá no placar? Cê tá ligado, mano Acabando e não se engane Eu vou fazendo meu freestyle, meu mano Pode pá, mano Você não é notório Quem é o superior? Sou eu mesmo Se você quiser, te dou um autógrafo Mas aí, mano Vou até gastando Não é evos, cara Não é prego Mas agora eu já te deserto Cê falou que vai dar autógrafo Olha só que é treta Para, cê não é jogador do Milan Só tem a camiseta É o cacá e você contra a minha gaga Pode pá, mano Mandando na instrumental O Milan é só um hobby Rap é profissão Sou do time do rap nacional Mas aí, mano Eu fazendo justo Sou do time rap nacional Como minha mãe torce pra Jesus Sua mãe torce pra Jesus E a minha também Só que a ela Ele não é só luz E por isso não convém Sabe por que, meu mano Olha só que aqui Cê sente a dor E o Atlético Nacional Cê perde na liberdade Agora eu faço a rima Essa é a destreza Porque eu te digo Que na minha mente Tá todas as minhas riquezas Na moral, na rima Cê pagou de otário Falou de mila Porque de pensamentos Eu sou milanário Só que não é ilanário Só que não é milanário Aqui é na destreza Falou que na sua mente Mano, que tá sua riqueza Só que é Cê tá ligado Que eu sou perverso Minha mãe não tá na minha riqueza Minha mãe é todo o universo Pode crer Concordo com você Não vou desmentir Mas cê é cuzão E aí Sua riqueza agora Tá na palma da minha mão Mas aí, mano Fazendo aqui nessa sessão Na palma da minha mão Seu sangue eu tomo no chimarrão Então No revigora O Brasil tava na mão do Temer Olha como é que ele tá agora Ooooooo Pra te conduzir Tá ligado que novamente Eu vou te destruir Ooooooo Batalha pesada Muito barulho pra batalha Barulho mesmo de batalha Boa referência Aí foi na hora de rima Sendo a cabana Começou Fênix terminou Todo mundo ouviu as rimas Só tem um só Quem gostou mais das rimas Do a cabana Faz barulho Ooooooo Quem gostou mais das rimas Do a cabana Faz barulho Ooooooo A cabana Ooooooo Fênix Ooooooo